Irmãos, um dia congregado numa igreja, Deus preparou, conhecemos um irmão e sentimos de compartilhar com os irmãos que ouvi essa obra, que é uma obra bonita, que tocou na nossa alma e no momento da nossa prova foi a nossa libertação. Tinha os irmãos, eles foram numa missão, quase lá na divisa com o Paraguai, e lá irmãos, tinha uma família, um casal e uma criança pequena, e quando eles chegaram lá, confirmados pela palavra, o esposo da irmã dona da casa disse assim, filha, leva os irmãos pra congregar, e eu e a mamãe vai ficar aqui preparando a janta pros irmãos, e assim foi feito, e quando a menininha de sete anos, pegou os irmãos, e levou a caminho do rio, e quando chegava lá no rio, eles pegaram os cavalos com a carroça, e colocaram em cima da balsa, e quando eles foram atravessando a balsa, um dos cabos de aço se corrompeu, e aquela balsa veio descer rio abaixo, e o grande desespero naquele dia tomou o coração dos irmãos, e num determinado momento a correnteza daquele rio era tão forte, que a balsa veio virar de ponta cabeça, os irmãos foram parar dentro da água, a menina, o cavalo, foi tudo pela correnteza do rio, mas os irmãos ainda sabiam nadar, e conseguiram se debruçar até a margem daquele rio, e conseguiam se salvar, mas a menina de sete anos, e os cavalos, a água, aquela correnteza tinha levado embora, e certo foi que passou aproximadamente uma semana, e ninguém conseguia achar a menina, mas o cavalo conseguiu encontrar mais de vinte quilômetros rio abaixo, só que ele já estava morto, e a menina ninguém achava a glória, o nome santo do Senhor, então os irmãos voltaram, alguns para Goiás, que era de Goiás, e outros para São Paulo, que eles estavam juntos nessa missão, e uma grande tristeza tomou o coração dos irmãos, porque eles diziam, nós fomos até aquele lugar, para levar o choro, e a tristeza para uma família aprovada, e quando se passou oitenta e cinco dias, eles se juntaram de novo, e falaram assim já, que a menina nunca ninguém achou, e não tem mais notícia, e a família está chorando, nós vamos lá de novo, vamos dar um abraço neles, e vamos lá chorar junto com eles, e quando eles buscavam a última palavra, completando oitenta e cinco dias dentro de São Paulo, Deus mandava uma palavra e dizia, o que foi perdido, já será achado, para o meu nome ser glorificado, e quando eles chegaram dentro daquela cidade, na divisa com o Paraguai, eles se alegraram com os irmãos, com aquele casal, mas de repente uma tristeza foi tomando conta daquela casa, e começaram a lembrar da menina, e quando eles começaram a lembrar da menina, um choro foi tomando, o silêncio invadiu os corações, e de repente o esposo da irmã, daquela casa, levantou do sofá e disse essas palavras, amor, não dá para nós viver nessa solidão, nessa angústia, eu vou levar os irmãos para congregar naquela mesma igreja, que a nossa filha ia levar, e você fica aí para fazer a comida, porque nós não pode ficar desse jeito, e assim foi feito irmãos, e quando eles chegaram naquele mesmo lugar no rio, como não tinha balsa, eles pegaram uma canoa, e começaram a descer o rio abaixo, para ir para a igreja buscar uma resposta do Senhor, bem-aventurado na hora da prova, na hora da luta, que você precisa de uma resposta, e Deus te responde, e quando eles foram descendo aquele rio, irmãos, um olhava para um canto, outros olhavam para o outro, um silêncio foi tomando aquele barco, e uma lágrima começou a descer da rua no rosto dos irmãos, e um silêncio muito grande, mas quando de repente, no meio daquela prova, te ouvi uma voz de uma menina, que cantava alegremente algumas palavras, que dizia assim, comigo está Jesus, meu bom mestre salvador, que sempre me ensina, por seu imenso amor, as coisas lá do céu, Jesus revelará, no seu bom caminho, andar-me fará, e quando ela começou a cantar, aleluia, esse hino, aquele silêncio começou a despertar, uns enxugavam a lágrima e diziam, você está ouvindo o que eu estou ouvindo, e outros diziam, eu estou ouvindo, é uma voz de uma menina, é verdade, é uma voz de uma menina, a glória e o nome santo do Senhor, e quando eles se depararam, lá embaixo, na curva do rio, aleluia, existia uma pedra, e sobre a pedra tinha uma menina, com a sua cabeça coberta, com um paninho branco, todo sujo de barro, que na verdade era um véu, no binário molhado na mão, ela cantava esse hino ao Senhor, e quando os irmãos viram aquilo, começaram a chorar e manifestar a linguagem, o pai não era batizado com a promessa, ele queria pular dentro das águas, e sair correndo, e quando eles encostaram aquela canoa, na margem do rio, o pai dizia, eu quero o seu primeiro abraçar este milagre, ele saiu correndo, irmãos, e quando ele abraçou a menina, Deus batizou ele com a promessa, ele começou a chorar e manifestar a linguagem, os irmãos choravam muito, e no determinado momento, quando eles se deram por conta, eles se perguntaram, menina, responde pra nós, faz 87 dias que você está desaparecida no meio dessa mata, faz 87 dias que você está aqui sem comida, sem ninguém, no meio desse frio, no meio dessa guerra, como você conseguiu sobreviver sozinha todo esse tempo, a menina olhou pra eles, e o mais bonito foi a simplicidade, irmãos, e um olhar de criança, ela dizia pra ele, irmãos, quem disse que eu estava sozinha, porque quando aquela balsa virou, e que eu caí dentro daquele rio, eu peguei meu inário, minha bíblia e meu véu, e quando eu ia afundando, achando que eu ia morrer, eu lembrei das reuniões de jovens e menores, por isso é importante, moço, moça, é você não deixar de servir o Senhor na tua mocidade, eu lembrei dos meus auxiliares de jovem, eu lembrei dos meus recitativos, e quando eu achei que eu ia morrer afogado, eu vi uma criança que no fundo daquele rio se levantou, colocou a mão sobre a minha boca e falou, eu vim te salvar, e quando eu pensei que ia falecer, ele me jogou aqui em cima, me colocou na margem desse rio do lado de fora, ele disse essas palavras, eu vim aqui porque Deus mandou te guardar, eu vou ser teu companheiro, seus pais vão levar alguns dias pra chegar, mas enquanto eles não chegam, eu vou te acompanhar, você tá com fome? eu dizia, eu tô com fome, você quer comer o que? eu falava, eu quero uma fruta, ele pulava dentro do rio, ele voltava com uma bandeja cheia de fruta, descascada e me dava o que comer, aleluia Jesus! e quando eu dizia, eu tô com frio, eu preciso dormir, ele falava, eu vou fazer uma fogueira pra te esquentar, ali tem um cobertor, um endredom pra você se cobrir, e quando eu ia quase dormindo, eu olhava pra ele e dizia, mas você não vai dormir? ele falava, não, aleluia, você tá vendo minha farna, você tá vendo a espanda, eu sou aqui um soldando, e eu não posso dormir, minha missão é te guardar e te vigiar, mas dorme, porque amanhã eu preciso conversar com você, e quando eu chegava no dia seguinte, que eu acordava, ele vinha me contar as grandezas que existem lá no céu, ele me contava a respeito das ruas de ouro, as passas de pedra reluzente, e dizia que valia a pena ser fiel, porque um dia se eu guardasse a palavra, e honrasse o Senhor, eu ia conhecer a mesma cidade, como Jacó, Isaac, Abraão e os demais alcançaram, então vale a pena ser fiel, e os irmãos ouvindo tudo isso choravam, e se alegravam e diziam verdadeiramente, a palavra de Deus é verdadeira, Deus cumpriu a palavra, pegaram a menina, e voltaram pra casa chorando, como aleluia, manifestando, agradecendo a Deus, pela aquela vitória alcançada, da mão do Senhor, 87 dias, uma menina de 7 anos sozinha, e Deus poupou a vida dela, e mandou um anjo pra cuidar dela, e a menina quando chegou em casa, ainda dizia, mas tem mais irmãos, quando aquele anjo, quando foi hoje pela manhã, ele me acordou e disse essas palavras, moça, se levanta, pega teu véuzinho, teu inário, porque teus pais estão chegando, com os irmãos de Goiás e São Paulo, e eu preciso partir, porque minha missão acabou, eu preciso subir, mas abre o inário, e começa a louvar o Senhor, cozinha de jovem, seus pais estão chegando, mas um recado pra eles, é que aonde eles passaram, e Deus a graça, de contar esse milagre, daqueles que tiver provando, angustiando por terra, acreditar no dom de Deus, e nas obras que Deus ainda opera, no nosso meio, Deus vai operar uma grande obra, Deus vai levantar a fé, vai levantar a cabeça, do abatido, do provando, e ainda dá um recado, pros irmãos, que o nosso Deus nunca mudou, e nunca vai mudar, glória, e o nome santo do Senhor, e quando chegaram na casa, do irmão, que a mãe da menina, viu ela, a mãe desmaiou, mas quando ela voltou, eu disse que ela deu um abraço, na sua filha, Deus batizou ela, com a promessa, aleluia, tão lá, vivendo felizes, o nome de Deus, tá sendo glorificado, nessa manhã, por isso, vale a pena, a tua fidelidade, a tua sinceridade, com o Senhor, independente da tua prova, nunca, nega o teu Deus, porque Deus te ama, Deus abençoe a todos.